A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Responde, a segunda parte está. Responde, seguinte, a segunda parte está. E aí ele está, olha a segunda parte está. Ooooooooh! Aplausos Yes! Aplausos 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 1-0 Aplausos 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Vou encarcar de vez em mais ouro. Esqueciam! Estou fazendo tudo no jogo. Esqueciam! 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.